Música Muito bem, muito boa noite. Estamos começando mais um programa R.O. Play Notícias. Hoje, dia 16 de fevereiro, eu estou aqui apresentando o programa. Eu sou Jefferson Santos. Estamos iniciando mais um ciclo aqui na TV R.O. Play. Viemos para somar e você é o nosso convidado e está participando da programação. Temos aí as nossas redes sociais que estão disponíveis. Inclusive está aparecendo aqui no rodapé do seu televisor. Para você estar acessando aí as nossas redes sociais e acompanhando toda a nossa programação. A partir de hoje nós estaremos aqui revezando alguns dias, trazendo muita informação para vocês. Eu e toda a equipe aqui da R.O. Play Notícias que me acolheu aí com total certeza e segurança aí para trazer informação à população cacoalense. Quero agradecer o carinho e a audiência de todos vocês de Cacoal, as cidades vizinhas, pessoal que nos acompanha aí fora do país e até em outros estados. Muito obrigado pela companhia de vocês. Beleza? Hoje temos muitas matérias policiais, matérias sociais e você pode também estar participando juntamente conosco, dando a sua opinião e também enviando aí a sua sugestão de pauta. Se tem algum problema no seu bairro, se tem aí algum evento, entre em contato com a nossa equipe que nós estamos à disposição para melhor lhe atender. E hoje nós iremos trazer aqui na nossa programação um enchente que aconteceu ali no bairro Vilagem 1. Nós estivemos lá, estivemos conversando com alguns moradores e eles estão revoltados com essa situação porque já não é a primeira vez que isso vem acontecendo. Inclusive nós temos imagens aí que o nosso diretor vai colocar agora aí na tela para a gente acompanhar o porquê que isso está acontecendo tão constante, inclusive em outras vezes o bueiro que foi instalado lá naquela localidade foi levado e hoje em apenas quatro horas de chuvas a população ali, várias pessoas ficaram totalmente ilhados. E nós iremos trazer mais algumas informações sobre esse caso hoje. Além de trazer também informação de um foragido da justiça que foi recapturado pela polícia no município. E também iremos falar sobre a transferência dos presos de alta periculosidade que foram trazidos de outros estados para o presídio federal aqui na nossa capital. Essas e outras informações você acompanha aqui na nossa programação. E nós temos aquele detalhe, aconteceu, apareceu, não tem outro jeito. Você vai estar na tela do RO Play Notícias. Muito bem, já estamos de volta com o RO Play Notícias. E a partir de agora o bicho vai pegar. Vamos trazer todas as informações do mundo policial, mundo social, política. Inclusive, eu tinha esquecido de falar no bloco anterior, iremos trazer também a informação sobre essa polêmica que envolve a Energiza no estado de Rondônia, esse aumento abusivo que a população está tendo que pagar a partir de agora. Nós iremos trazer as informações sobre essa situação. A nossa equipe esteve presente na tarde da última sexta-feira na manifestação que ocorreu ali na Avenida São Paulo, em frente à sede da Energiza aqui no município. Todas as informações sobre tudo que ocorreu lá, nós iremos trazer na nossa programação de hoje. Iremos trazer a partir de agora também a informação da transferência dos presos de alta periculosidade para o presídio federal do estado de Rondônia. Entre esses presos está o chefe de uma facção criminosa que atua dentro e fora do país, conhecido aí como Marcola, que é o Marcos William Camacho, conhecido como Marcola, como eu já citei aqui. E ele foi transferido, ele juntamente com outros presos, foram transferidos para vários presídios federais em todo o Brasil. Isso aconteceu devido a uma investigação que o Ministério Público estava realizando terem descoberto que haviam milícias em treinamento para fazer o resgate desses condenados que já estão presos aí há bastante tempo. E entre eles estava o chefe da facção que iria ser resgatado por essa milícia que já estava realizando treinamentos ali no país vizinho, na Bolívia. Devido a isso foram feitas essas transferências e aqui no estado de Rondônia foi montada uma barreira muito grande pela equipe do Exército, cerca de 10 quilômetros aí o raio de distância entre o presídio até a barreira justamente para prevenir que ele fosse resgatado juntamente com outros aí que já se encontram aqui, como é o caso do Ney da Rocinha, Fernandinho Beramar e também outros que já encontram-se aqui no presídio. Então isso não é vantagem para o nosso estado, mas infelizmente temos o presídio federal e foram transferidos para cá e a partir de agora vão cumprir as suas penas aqui. O presídio funciona de forma bem minuciosa, as pessoas que frequentam ali o local não têm muito acesso, muito contato com os presos para conversar com eles através de uma janela de vidro e na hora da visita lá é totalmente na frente dos agentes penitenciários é feita uma revista muito minuciosa e também na hora do banho de sol. Eles têm apenas duas horas de banho de sol a cada 48 horas. Então é um presídio de segurança máxima que tem no nosso estado. Infelizmente esses criminosos de outros estados de alta periculosidade estão sendo transferidos aqui para o nosso estado de Rondônia. E fica aí também a nossa pergunta para a população. Se realmente vocês acham que é necessário ter um presídio dessa complexidade aqui no nosso estado que é tão pequeno. Beleza? Vamos agora chamar um dos nossos parceiros que é a Profórmula. Você que precisa dos seus medicamentos manipulados, lá tem todo tipo de medicamento que você pode estar realizando o seu pedido. Se você precisa com urgência fazer esse pedido, procure aí toda a equipe da Profórmula. Vamos fazer uma visita aqui na Profórmula, a farmácia de manipulação que cuida bem da saúde de toda a sua família. E hoje eu tenho observado, todo mundo uniformizado aqui, uma coisa maravilhosa, morosil. O que é morosil, hein, doutora Mirelle? O que é morosil? Que tipo de campanha é essa que está sendo lançada aí? Então, morosil é um produto maravilhoso. Ele é um antioxidante que vai te ajudar a manter o seu corpo em dia. Por quê? Ele é a base da laranja moro. É uma laranja do Mediterrâneo que promete e cumpre reduzir até 50% da sua gordura abdominal. Que legal, né? Além disso, ele aumenta a sua imunidade, porque ele é rico em antioxidantes, reduz a celulite, reduz a gordura visceral, que é um dos grandes problemas. Muitas vezes a pessoa emagrece, mas fica aquela barriguinha. Isso é a gordura visceral que toma conta dos seus órgãos e ela faz com que você tenha vários transtornos. Um deles é o triglicerídeo, problemas metabólicos como diabetes. E fora que você sempre fica batendo naquela tecla. Você faz dieta, você não perde peso, você faz mudanças no seu estilo de vida. E muitas vezes você não perde peso porque você está oxidado, intoxicado. E o morosil, ele vem para trazer essa proposta. Para reduzir a sua gordura abdominal, gordura visceral, você vai ficar feliz com saúde, de bem com a vida. E vai poder curtir todo ano, independente de ser verão, inverno, independente de ser carnaval. Você vai ter saúde, longevidade e vai ficar feliz com o seu corpo. A gente tem observado que uma das preocupações da Profórmula é oferecer... Você, por exemplo, você vai perder peso ganhando saúde. Então é uma prevenção de saúde que fica um custo mais barato, né? Com certeza, com certeza, Edson. A gente sempre que fala emagrecimento, a gente não olha a questão da estética. A gente olha uma questão de problemas articulares desenvolvidos por conta da obesidade, certo? Problemas de má circulação desenvolvidos também pelo acúmulo de gordura na parede das suas artérias. Então a gente tem que pensar o quanto antes em estratégias, para que a gente tenha mais saúde, mais longevidade, sem perder o foco principal, né? Que é o objetivo pelo qual você veio nos procurar, ok? Independente da campanha Morozil, as pessoas que têm alguma dúvida na saúde e queiram realmente esclarecimento, é só fazer uma visita aqui e você já deixa o endereço? Com certeza. Venha nos fazer uma visita. Nós temos uma equipe de farmacêuticos, uma equipe de atendimento treinada, para facilitar e levar todas as informações que você precisa. A Profórmula Supreme, ela fica na rua Antônio Deodato Dulce, número 1340, ao lado da Igreja Matriz. Nós temos as redes sociais ativas, para vocês também tirarem as suas dúvidas, que é o Facebook e o Instagram. E eu convido vocês a não vir só conhecer esse produto, conhecer toda a nossa campanha, conhecer o nosso legado, conhecer o que tem de melhor para vocês, porque nós trabalhamos para vocês e por vocês. Nós iremos agora para um breve intervalo comercial e na volta a gente traz muito mais informações para vocês. Chegou em Cacoal e região, doutores do lar, saúde domiciliar, home care e clínica. Uma empresa especializada em serviços de assistência à saúde em domicílio. Você terá à sua disposição médicos, especialidades, enfermeiros, cuidadores e muito mais. Conheça nossos planos de assistência familiar. Ligue e agende uma visita. Rua José do Patrocínio 1726, Centro Cacoal. A Profórmula Farmácia de Manipulação tem compromisso com a vida e trabalha com dedicação, formulando medicamentos especialmente para você na dosagem certa e com alto padrão de qualidade, valorizando a sua confiança e oferecendo o que há de melhor para cuidar da sua saúde bem-estar. Farmácia Profórmula, a sua farmácia de manipulação. Rua Antônio Deodato Durce, Centro. Disca entrega 3441-6224. Atenção Cacoal e região. Tenha, em sua casa ou empresa, muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Netway Telecom. Planos de 5, 10, 20, 30, 50, 80 e até 200 megas. Isso mesmo, até 200 megas e a instalação é totalmente grátis. Jogue com mais amigos, baixe mais arquivos, converse e envie com uma velocidade que só a fibra ótica pode lhe oferecer. Assine agora a Netway Telecom via fibra, 3441-2001. Fixo e o WhatsApp. E você vai achar tudo, o menor preço e o prazo mais bonzinho da cidade. Na 7 de setembro, no Centro. Você que tem ausência total ou parcial dos dentes, volte a sorrir com segurança e a comer o que quiser sem preocupação. O SEAP Odontologia viabiliza seu implante dentário com toda segurança e tecnologia avançada, proporcionando maior previsibilidade e estética ao seu sorriso. Realizamos também tratamentos ortodônticos, tratamentos de canais, próteses, estética dental, entre outros. Agende sua consulta pelo 3443-2669. Implantes e tratamentos dentários. SAP Odontologia. Inviolável 35 Anos. A evolução em monitoramento. A maior franquia de monitoramento eletrônico do Brasil comemora seus 35 anos com mais de 70 mil clientes, oferecendo serviços que tornam sua vida tranquila e segura. Faça parte da evolução em monitoramento. Entre para o mundo inviolável e viva o futuro em segurança. Inviolável 35 Anos. A evolução em monitoramento. Muito bem, pessoal. Já estamos de volta. Eu quero mandar um grande abraço ao pessoal que está nos assistindo aí na cidade de Mirante da Serra. Pessoal em Ouro Preto. Um grande abraço aí ao Carlos, a Priscila, o Wagner. Estão ligadinhos na nossa programação, isso mesmo. E aqui em Cacoal também quero mandar um grande abraço ao pessoal lá no Vilagem 1, que também estão ligadinhos. E nos outros demais bairros aí do município, que sempre estão ligados aí na nossa programação. Iremos trazer mais uma informação agora. Esta vem do mundo policial. Um foragido da polícia acabou sendo recapturado. E na delegacia, ele deu um de marrentinha ali, mas na hora de falar com a nossa equipe, ele pulou fora. Nós iremos trazer a matéria agora. Sapeca na tela, Ricardo. Uma denúncia anônima, uma pessoa ligou lá na Central 190, informando que o mesmo teria adentrado uma residência de sua mãe lá. Deslocamos até o local. Ao chegar lá, a mãe de imediato já informou que ele estava. Ele de imediato já nos informou que realmente tinha rompido a tronozeleira e que estava foragido. E, posteriormente, a gente fez uma revista no mesmo e encontramos uma pequena paranga aí, de maconha, aparentando ser maconha, de aproximadamente 3 gramas. Ele paga, estava pagando na justiça um 5,7 que é assalto ou roubo. É positivo. Ele tem um 5,7 e tem umas outras situações aí, mas essa aparentemente é de 5,7. E quando quebra a tornozeleira, possivelmente o cidadão não quer recuperar, ele quer voltar para o crime novamente, senão ele pagava a pena, né? É positivo. Ele regrede o regime e aparentemente não quer pagar o que ele deve e viver na situação que o mesmo encontra aí. Ele resistiu à prisão? Negativo. Todo momento tranquilo. Você afirmou a situação que realmente devia, que tinha que pagar. E, diante da situação, já conduzimos ele e vamos apresentar o comissariado para que tome as providências cabíveis. Possivelmente fechado agora, né? É positivo. E aí quebra o regime e ele regrede para o fechado. O Emerson Henrique tem 20 anos de idade, tem um 5,7 aí e ganhou o benefício da justiça, cortou a tornozeleira e a polícia militar está trazendo ele agora para a delegacia. Emerson, tem quanto tempo esse 5,7 aí? Sim, mas valeu a pena isso tudo que você fez? Compensou, Emerson, não? Ele não quer falar, mas a polícia militar entrega ele agora na delegacia. É claro, o delegado é quem vai dar seguimento aí à situação e ele volta para o presídio. E agora, é claro, com regressão de pena porque ele jogou fora o benefício que a justiça estava dando para ele com o uso da tornozeleira eletrônica. É isso aí, quero parabenizar a polícia militar aqui no município. Tirou mais um foragido da justiça de circulação. Ele já tinha passagem pelo crime do artigo 157, que é o roubo à mão armada, e estava aí cumprindo a pena no semiaberto através do uso da tornozeleira. Infelizmente, ele não quis continuar aí através desse benefício, acabou rompendo a tornozeleira e está de volta aí atrás das grades. Infelizmente, é o que acontece hoje no estado de Rondônia. O presídio, ao invés de servir de lição para que essas pessoas não cometam novos crimes, acaba se tornando uma escola para o crime. Muitas das vezes, o cidadão entra lá como um ladrão de galinha e acaba saindo de lá um latrocida, um estuprador, cometendo vários delitos pelo município. E a polícia precisa usar da força para trazer esses elementos de volta para o presídio. Muito bem, agora vamos falar de mais um dos nossos parceiros, que é a Netway Telecom. Você está com a internet fraca aí na sua casa, internet que vive o tempo inteiro caindo? Não se preocupe mais, chegou em Cacoal a Netway Telecom, trazendo muitas novidades para você que precisa de internet de qualidade. Atenção Cacoal e região, tenha em sua casa ou empresa muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Netway Telecom. Planos de 5, 10, 20, 30, 50, 80 e até 200 megas. Isso mesmo, até 200 megas e a instalação é totalmente grátis. Jogue com mais amigos, baixe mais arquivos, converse e envie com uma velocidade que só a fibra ótica pode lhe oferecer. É isso aí pessoal, agora nós iremos trazer algumas imagens que já chegaram para a nossa equipe, que é sobre as manifestações que ocorreram no final da tarde da última sexta-feira na Avenida São Paulo. Mais precisamente ali na frente da sede da Energiza, onde diversas pessoas estiveram por lá, empresários, reivindicando seus direitos sobre essa cobrança dessa taxa abusiva na tarifa de energia aqui no estado de Rondônia. Muitas informações sobre essa manifestação que ocorreu no final da tarde de ontem, nós iremos trazer no próximo bloco. Nós iremos para o intervalo comercial, é rapidinho, nós estamos de volta. Chegou em Cacoal e região, doutores do lar, saúde domiciliar, home care e clínica. Uma empresa especializada em serviços de assistência à saúde em domicílio. Você terá à sua disposição médicos, especialidades, enfermeiros, cuidadores e muito mais. Conheça nossos planos de assistência familiar, ligue e agende uma visita. Rua José do Patrocínio, 1726, Centro Cacoal. A Profórmula Farmácia de Manipulação tem compromisso com a vida e trabalha com dedicação, formulando medicamentos especialmente para você na dosagem certa e com alto padrão de qualidade, valorizando a sua confiança e oferecendo o que há de melhor para cuidar da sua saúde e bem-estar. Farmácia Profórmula, a sua farmácia de manipulação. O Antônio Deodato Durce Centro. Disca entrega, 3441-6224. Você que tem ausência total ou parcial dos dentes, volte a sorrir com segurança e a comer o que quiser sem preocupação. O SEAP Odontologia viabiliza seu implante dentário com toda a segurança e tecnologia avançada, proporcionando maior previsibilidade estética ao seu sorriso. Realizamos também tratamentos ortodônticos, tratamentos de canais, próteses, estética dental, entre outros. Agende sua consulta pelo 3443-2669. Implantes e tratamentos dentários. SEAP Odontologia. Inviolável 35 anos. A evolução em monitoramento. A maior franquia de monitoramento eletrônico do Brasil comemora seus 35 anos com mais de 70 mil clientes, oferecendo serviços que tornam sua vida tranquila e segura. Faça parte da evolução em monitoramento. Entre para o mundo inviolável e viva o futuro em segurança. Inviolável 35 anos. A evolução em monitoramento. Atenção Cacoal e região. Tenha, em sua casa ou empresa, muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Netway Telecom. Planos de 5, 10, 20, 30, 50, 80 e até 200 megas. Isso mesmo, até 200 megas e a instalação é totalmente grátis. Jogue com mais amigos, baixe mais arquivos, converse e envie com uma velocidade que só a fibra ótica pode lhe oferecer. Assine agora a Netway Telecom via fibra, 3441-2001. Fixo e o WhatsApp. Tua lanchonete, panificador e bar. Rondônia, embalagens, tudo tem pra embalar. E se aquela festa você quer realizar, produtos para festa na Rondônia, vem buscar. Se é chocolate em barra, se é saco pra embalar. Rondônia, embalagens, tem preço, dá pra levar. Se é pra fazer a festa, se é pra ornamentar. Rondônia, embalagens, é aqui o seu lugar. Vem pra que você vai achar tudo. O menor preço e o prazo mais bonzinho da cidade. Na 7 de setembro, no Centro. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o nosso último bloco do RO Play Notícias. Você de Cacoal, você das cidades vizinhas que está nos acompanhando. Muito obrigado, desde já, pelo carinho da sua audiência. E nós voltamos nesse bloco falando sobre a situação que ocorreu no final da tarde de ontem, na frente da sede de Energiza, aqui no município de Cacoal. Nossa equipe esteve lá e nós iremos trazer informação completa a partir de agora. Sapeca na tela, Ricardo. Olha, nós estamos aqui acompanhando já o início da manifestação em frente a Ceron. Doutor Jefferson, realmente, você que está aí batalhando, chamando, convidando a sociedade pra realmente dizer pra Energiza que a sociedade, de modo geral, está insatisfeita com esse absurdo dessa tarifa de energia. É, Edson, antes de mais nada, parabenizar você pelo grande profissional que você é e pela audiência. Eu não perco uma linha que sua, gosto demais. E dizer pro povo de Cacoal que ninguém sabe o que calado quer. Enquanto nós ficarmos quietos, pra eles está tudo maravilhoso. Eles estão pegando o nosso dinheiro, eles estão usando o nosso dinheiro pra comprar o investimento que eles fizeram. Então, se o povo não fizer isso aqui, ó, se o povo não sair de casa, sair da zona de conforto e vir batalhar pelo que é nosso, eles vão simplesmente nos engolir. Então, é por isso que eu digo pra vocês, se não der na justiça, nós vamos na força popular, mas nós vamos abaixar essas contas de luz, se Deus quiser. Não podemos cruzar os braços nesse momento. Jamais, eu nunca vi um covarde mudar a justiça. Então, quem está aqui hoje, é sinal que é guerreiro. A população de Cacoal, num sol aqui de 40 graus, mas saiu de casa e veio pra lutar. Esse é o povo de Cacoal, esse é o povo de Rondônia. Energiza, o recado é pra vocês. Nós não vamos nos render a vocês. Nós vamos enfrentar vocês até o final. Porque vocês não vão cometer injustiça na nossa cidade e no nosso estado. Aqui o Houston Duarte. Houston, realmente é uma bandeira que vocês também fazem parte, levantando essa bandeira aí. Que realmente, se cruzaram os braços nesse momento, daqui a pouco o brasileiro não tem condições de colocar o pão na mesa. Justamente. Você tocou num ponto certo. O que acontece? Se nós não se movimentarmos agora contra esse aumento abusivo, vai chegar num ponto que o pai de família vai ter que escolher entre colocar o pão na mesa pra alimentar a sua família ou pagar a conta de energia. Isso não pode acontecer. Hoje, não tem empresário forte ou morador mais simples lá do bairro, mais simples de Cacoal. Hoje, nós somos unidos na mesma causa. Hoje, não tem político A ou político B. Hoje, nós somos a população. Nós precisamos se unir pra poder cobrar a nossa bancada federal. Nossa deputada tá aqui, nós vamos conversar, nós vamos cobrar ela aqui também. Porque ela representa a gente lá em Brasília. E isso não desmerecendo os nossos candidatos, nossos políticos aqui em Rondônia. Mas nós precisamos agora da bancada federal. Entendeu? Que nem a nossa amiga tá falando ali agora do Marcos Rogério. Senador, nós precisamos do apoio do senhor aí em Brasília. Sim, com certeza, né? Eu acho que o aumento abusivo aí, né? Uma terceirização que eu já havia avisado há bastante tempo, que é uma terceirização voltada não pro povo, né? É uma terceirização aí que veio fraudada através de cláusulas que não foram mostradas, audiências públicas que não foram feitas com a população. Não foram expostas, né? Essas principais cláusulas, que eram os 30% de aumento pra população. As audiências públicas, que eram pra ter sido feitas com a população, né? Exposta isso à população do nosso estado. Sendo que o nosso recurso, a nossa matéria-prima tá sendo extraída. E nós não temos tempo tirando nenhum centavo de recurso. Essa novela se prescreve desde 2003, quando se prescreveu, né? Dada a isenção de imposto pelo governo naquela época. E esse governo já vem trabalhando a respeito disso aí. E essa isenção que já começou lá atrás, uma isenção de um bilhão de reais de CMS, que essas empresas já vêm não pagando aos cofres do nosso estado. Nosso estado já vem só através de migalhas, migalhas, durante muito tempo. Então acredito que essa aqui é só mais um puxadinho. Eu sou a favor da privatização, do livre mercado, mas da privatização e do livre mercado que seja a favor do povo, não contra o povo. Não é esse tipo de privatização. A privatização prejudica a população, principalmente aqueles, aqueles que fazem 100 reais, 50 reais na mesa, no dia a dia, faz falta. Entendeu? É essa privatização que tem que ser extinta. É extinta, são os chamados puxadinhos. Puxadinhos que só vão beneficiar a terceira. E não a quem realmente é, que é a população do nosso estado. Jaqueline Cassol está aqui defendendo essa bandeira, defendendo a sociedade, realmente mais uma briga, entrando já com essa briga feia aí contra a Energiza, né? É isso aí. Eu vejo que a união e a força da população, Edson, do estado de Rondônia, e hoje em especial aqui em Cacual, é de suma importância. Porque nós da bancada federal, os três senadores, os oito deputados federais, entidades, Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria, Conselho de Defesa do Consumidor, todos nós estamos fazendo a nossa parte. Vamos estar no Ministério de Minas e Energia semana que vem e também no TRF. Agora a força do povo é essencial e fico feliz de ver aqui o tanto de gente que tem, mas que nós precisamos realmente reverter, porque é um absurdo. Isso é abusivo, eu vejo que infelizmente é um assalto legalizado que nós estamos sofrendo. E esse é o momento de uma união de todos aqui, né? É o que eu tenho falado, independentemente de bandeira, de ideias partidárias, aqui nós temos que estar fortes, unidos, porque todos somos cidadãos e todos consumimos energia. E as empresas, como você falou, nós temos vários empresários que estão pagando um absurdo de energia, desde o pequeno até o maior. Se não baixar, infelizmente eu vejo que vai quebrar. É isso aí, pessoal. É lamentável essa situação. A população e os empresários estão fazendo o correto, estão reivindicando o seu direito, porque já não dá mais para aguentar. Vou citar um exemplo aqui, a situação lá em casa. A energia vinha cerca de R$ 75,00 e esse mês veio ultrapassando aí os R$ 107,00. Então, a situação que os empresários já não aguentam mais, estão cobrando a taxa acima de 27%. As pessoas que não têm empresas, que são os moradores aí do município, estão pagando a taxa aí de aproximadamente 24% de aumento. Se fosse só isso, estava bom. Tem gente aí que pagava R$ 100,00, está pagando R$ 300,00, R$ 400,00. Então, a situação é complicada, ainda mais aqui no nosso estado, que nós somos geradores de energia e estamos pagando esse valor absurdo. Então, não dá mais. A população tem que ir às ruas mesmo, reivindicar seus direitos, porque já há tanta coisa acontecendo. A greve dos caminhoneiros foi um reflexo disso. Eles mostraram a força que eles têm. O combustível não abaixou muita coisa, mas abaixou. E se a gente não for às ruas, o povo não acordar e correr atrás dos seus direitos, a situação não vai mudar nunca. Beleza? Vamos trazer agora, pessoal, uma informação de um enchente que aconteceu no meio dessa semana aqui no município de Cacoal. Nós iremos reprisar essa matéria, inclusive o Edson Leite já passou ela aqui no programa. Mas nós iremos mostrar ela até por causa da enchente que aconteceu hoje. No município hoje não foi diferente. Por duas vezes só essa semana aconteceram enchentes aqui no município. E a população, infelizmente, ficou acuada dentro de suas casas, tendo que retirar seus móveis, seus pertences, porque a água subiu e muito. E nós iremos trazer essa informação. Inclusive, aconteceu, foi ali na rua Leonardo da Vinci, no bairro Jardim Saúde. Nós iremos trazer essa informação agora para você e sapeca na tela. Esse aqui é o bairro Saúde, a rua Leonardo da Vinci. E aqui nós estamos observando o volume de água no Pirarara. E aqui a todo momento desce bastante lixo. Inclusive ali é uma porta de uma geladeira. Mangueira tem pedaço de madeira. Lá em cima tem mais um sofá. E a informação dos moradores aqui é que o volume de água aumenta a todo momento. É preocupante até então. Nós não observamos a presença da defesa civil para fazer, pelo menos, ajudar esses moradores. Aquela residência, por exemplo, já está tirando ali os objetos. Tem uma caminhonetezinha já encostada. Porque eles estão com medo da água. E é claro que é preocupante para a comunidade ribeirinha neste momento. Porque a gente não sabe o quanto que vai chover ainda. Se o volume de água sobe neste momento. Então essa é a preocupação de hoje. Os motoristas e os motociclistas arriscam passar. Até então, com a água não dá para saber se tem buraco, se tem madeira com pedra. E assim é a situação. Porque não é só aqui. Outras saídas estão também alagadas. Que está dificultando as pessoas que moram nos bairros periféricos ir para o centro. Então é muita gente que passa nesse local. E vamos esperar que a defesa civil faça alguma coisa com os ribeirinhos aí. Porque algumas pessoas já precisam de ajuda neste momento. É lamentável essa situação. A população já não aguenta mais tantos transtornos. Já são ruas esburacadas. A taxa de lixo que é um absurdo também aqui no município. A coleta de lixo que estava parada até alguns dias atrás. Mesmo assim, em alguns bairros ainda. A situação é precária. E a população não aguenta mais tantos problemas. Inclusive hoje. Na enchente que nós tivemos lá. Nós iremos mostrar mais algumas imagens aqui. Pode colocar na tela aí, meu diretor. As imagens das enchentes de hoje. Foram apenas quatro horas de chuva. Mas já foi o suficiente para deixar várias famílias aí. Desabrigadas no município. Porque a água subiu muito. Na zona rural. Tivemos diversos problemas. Pontes levadas embora. Agora, bueiros sendo levados embora também pela força da chuva. Então, a situação tem se agravado a cada dia mais. E ao invés da administração fazer um serviço de qualidade, não vem fazendo. Vem tratando a população apenas com paliativos. A gente percebe isso ali mesmo, nesse local onde aconteceu essa enchente de hoje. No bairro Vilagem 1. Mais precisamente ali no entroncamento da rua S. Eu até não me recordo agora o nome da outra rua ali. Mas é ali no acesso que dá ao Teixeirão. E a situação é complicada. Foram instalados lá por duas vezes o bueiro. E a situação não muda. Não muda mesmo. Por duas vezes. A força da água levou. O bueiro que foi construído lá. E, infelizmente, não está dando conta mais. A força da chuva é muito forte. Nesse período que começou a chuva até agora. Foram diversos alagamentos. Isso é o reflexo do que está acontecendo no município. Como se não bastasse, agora também quero puxar um pouco da orelha da própria população. Muitas enchentes que acontecem no município também são por falta de responsabilidade da população em jogar lixos às margens da rua. Tem a matéria que nós acabamos de passar. A gente percebe que tem uma porta de geladeira jogada no meio da rua e a água arrastando. E, devido a isso, as portas de bueiro ficam completamente tampadas. E acabam causando esses alagamentos aí. Mas isso não justifica que a administração do nosso município tem que ficar de braços cruzados. Quero chamar a atenção dos nossos vereadores, da administração pública do município. Porque, até agora, no final da tarde, nós entramos em contato com os moradores lá da região e nenhum político apareceu lá para prestar assistência para aquela população. Então, a população está indignada com essa situação e quer que tome providência. Até porque diversas manifestações, reivindicações pelas redes sociais e outros meios de comunicação do município têm acontecido constantemente. E a gente não vê melhorias. Então, fica aí a cobrança da população, a cobrança da nossa equipe, que é constante. Todos os dias nós estamos aqui cobrando as melhorias nas ruas. A prefeita reclamava, algum tempo atrás, que as coisas não estavam andando no município por falta da usina de asfalto. A usina de asfalto já chegou no município e agora nós esperamos, esperamos mesmo, de coração, que as obras comecem a ser feitas no município. porque se passou aí quase dois anos ou mais de dois anos e não se vê mudanças nas ruas do município de Cacoal. Também queremos uma resposta da administração sobre a questão do lixo, os buracos que são constantes aí. Um exemplo é a Avenida Porto Velho. Está intrafegável. Se fosse só essa, estava bom. Bairro Vista Alegre. Está jogada as traças. Bairro Vilagem tem um pouquinho, que está até mais ou menos. Mas tem outros pontos que infelizmente estão de forma abandonada. Ninguém consegue trafegar direito. Motos e veículos, é difícil demais de passar. Inclusive, a nossa equipe aqui é testemunha também no Parque Brizon. Parque Brizon, nossa equipe na última semana esteve lá mostrando a situação das crateras na avenida, na rua e já de Didi, quer dizer, lá a situação também está precária. O Edson Leite trouxe uma matéria aqui esta semana sobre uma rua lá daquele local que está em completo abandono. E nós esperamos uma atuação aí do secretário de obras que esteja abraçando mais as reivindicações da população para trazer melhorias para o nosso município. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa RO Play Notícias de hoje. E na semana que vem nós iremos trazer a informação completa sobre a enchente que aconteceu no dia de hoje. A nossa equipe está produzindo material ainda sobre essa enchente e mostrando a realidade dos moradores não só no bairro Vilagem, como em vários outros pontos do município e até mesmo na zona rural. Agradeço o carinho e a audiência de todos vocês. Muito obrigado pela companhia. E na semana que vem estaremos de volta na apresentação aí do Edson Leite, trazendo muitas informações para vocês. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana e todos se divirtam. Abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti